Galera, achei a montanha. Isso é neve? Isso é neve? Pera, 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 pera. Faz a curva, faz a curva. Olha, o dia clareou. Eu tava voltando pra base, né? Fiz aqui a nossa portal, uma parte do portal. Isso é neve ou é fumaça? Ou é nuvem? Que lugar é esse, irmão? Não tá parecendo que é nuvem, não, hein? Pera aí. Isso tá com cara de... Não, aqui é fumaça, nuvem. Pera, pera, pera. Vai da curva, vai da curva. É neblina? Que isso, cara? Eu tava voltando pra base e eu tenho que achar um lugar de pântano pra fazer o próximo boss. Tem uma construção ali na frente também, vamos passar ali. Aqui é floresta negra. Eu vou fazer um portal pra esse lado aqui também. Eu tô pensando em fazer um portal pra cá. Eu tenho um portal aqui, né? Outro aqui. Mercador. Ah, tá. Entendi. Isso aqui é de... É de... Esqueleto? Para. Você para, barco? Você para? Você para, né? Você para, né? Eu tô pesadão, né? Deixa eu ver se isso aqui realmente é uma montanha qualquer. Ou se tem neve. Se tiver neve, a gente descobriu um novo bioma. Olha ali em cima, tá vendo? Ela é muito alta, cara. Eu nunca vi... Tão alta assim. Olha, de fato, tem alguma coisa diferente aqui na... Alguma coisa diferente aqui. É. É isso. A chama neve, galera. Era neve. Era... Tava com dúvida. É neve. É neve, galera. Nossa, meu irmão. Mas eu preciso do pântano. Para poder fazer o próximo boss. Ou a gente acha o boss... Provavelmente... Todo bioma tem um... Cada bioma tem um boss. Montanha. Exatamente. Montanha. Você está molhado. É, eu sei. Eu estou molhado. Lobo, 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 lobo. Caraca, 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 caraca. Uou. Uou. O que é isso? O que é isso? Salve, andarilho. TMJ, mais um mês. Abraço e boa, Lib. Quê? Eu não tenho portal, não tenho barco, não tem nada. Estou com a chave da cripta lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor... Pelo amor de Deus. O lobo é muito forte, meu irmão. Que porra é essa? Caralho. Caralho. Ah, não esperava não, meu irmão. Não esperava não. Ah, meu Deus do céu. Vamos fazer uma jangadinha. Voltar. Hum, pegar a jangada, ia ao tomar. Calma aí. Antes de qualquer coisa. O loot fica lá. Eu vou marcar aqui para não perder. Aqui para não perder. É, corpo. Vamos marcar ali para não perder. Porque se a gente morre de novo, soma a marcação. O jogo tem essa pegada. Meu irmão, você está maluco, cara. Eu não tenho material para fazer outro barco. F. F. Minha jangada quebrou, meu irmão. F. Vamos lá. Bota a capa. Estou me sentindo pelado. Pronto. Bota a roupa de couro, pelo menos. De bronze é muito pesado. Não, bota de bronze que se dane. Tem que pegar... Ah, talvez a armadura de bronze segurasse mais. Está vendo? Capaz. Eu estava congelando. Eu não perdi tanta vida do lobo. Foi o congelado. Acho que eu morri congelado com o lobo. Mas o lobo tirou 40 de dano, meu irmão. Que lobo forte. Vamos ter que fazer uma jangada, meu irmãozinho. Vamos ter que fazer a jangada. Caraca, meu irmão. Que bioma difícil. Opa. A armadura de bronze é uma segurada legal, pelo menos. Eu tinha que estar com a armadura de bronze. Para a floresta, para a neve, a gente já sabe como é que é, né? Isso serviu para mostrar que o bioma da neve é um bioma que a gente não está preparado ainda para enfrentar. Tem que enfrentar o do Pantos no primeiro, entendeu? O jogo tem essa parada de evolução. Achei muito legal isso. Vamos fazer o martelo para ver o que precisa para fazer o barco. A jangada é o quê? A jangada é resina e fragmento. Essa aqui é madeira de qualidade. Bronze, prego de bronze e velho de cervo. Cara, acho que eu vou fazer a jangada, sabia? Acho que eu vou fazer a jangada, galera. Pronto, vamos dormir e vamos lá fazer a jangada agora. Espera aí, antes de fazer qualquer parada. Antes de fazer qualquer parada, deixa eu ver aqui. Eu não vou ter... Eu vou ter... É... Cobre. Ixi. 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 Não tenho bronze para fazer os pregos. Não. Vai ter que ser jangada. Vai ter... Vai ter que ser jangada. Vai ter que ser jangada, cara. Eu não queria, não. Eu não queria, não. Mas vai ter que ser jangada. Dá para ir andando? Dá, dá para ir andando, sim. Do outro lado da ilha. Vamos lá. Eu vou fazer... Vou fazer um portal para a gente também. Vamos lá. Ok. Tamo com comida? Não muita, mas vamos levar... Vamos levar mais uma comida aqui para a gente. Leva isso aqui. É. Paciência. É o que a gente tem para comer. Vai ser isso. Vambora, galera. Jangadinha. Quanto eu tenho a pãe em jangadinha? Só vamos. Caraca, atravessar o oceano com a jangada vai ser o dureza, hein? Esse portal liga a todos? Não. É um portal liga a outro portal com o mesmo nome. Caso você não faça o mesmo nome, ele não vai ligar a lugar nenhum. Então, basicamente, para você ir de um ponto A ao ponto B, é um portal A e portal B. Para ir de outro ponto, tem que ter portal CD, portal E, F. E assim vai. Vamos que vamos. Vem tá contra. Vamos de jangadinha até nosso corpo. Cara, e esse lobo vai... Vou fazer a cama lá, porque a parada a gente nasce lá. Fazer um portal lá também. Eu não esperava... Não esperava por isso. Vai. Então, faz uma sala dos portais. Eu já vou... Já fiz ali na área externa, perto da runa, um lugar que vai ser o lugar dos portais. Eu vou botar eles em círculos, que dá para fazer. Ou alinhado. Dá para fazer uma parada maneira. Bom, estamos chegando. Demora, mas chega, né? Tomara que o lobo não esteja lá, mano. Porque se tiver... Aí, complicou. Cata o lobo no arco. Acho que eu vou fazer isso. Seria muito rápido, mas eu vou fazer isso. Nosso barco está ali, ó. Vamos chegar perto do barco. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que ele ficou lá. Roupa de cobre vai tomar mais frio. É. Metal, geralmente, no frio não combina tanto, né? Parece que ele diz alguma coisa aqui de frio na roupa. Não, não tem isso de frio, não. Mas é interessante. Interessante o que você falou. Muito bem. Vamos lá, galera. Fazer a cama aqui para a gente. Fazer a bancada. Vou aproveitar essa estrutura aqui. E dá para usar a bancada? Preciso de um telhado. Vamos botar um telhadinho aqui. Dá para usar? Maravilha. Uma cama. Uma cama, por favor. Uma cama. Preciso de um telhado também. Vamos fazer um outro. Ele segura? Segura. A cama está muito exposta. Parede. A cama tem vergonha. Ela está sentindo muito exposta. Mais uma. Está muito exposta ainda. Talvez é o telhado aqui que tem que fazer mais um telhado aqui. Mais uma parede. Aí, pronto. Surgimento. Está aqui o ponto. Maravilha. Vamos lá, galera. Vamos buscar o material todo. Vou fazer uma fogueira de pedra aqui para não ter problema. Temos pedra já? São quantas pedras para fazer a fogueira? Quatro ou cinco? Cinco. Mais uma pedra. Madeira mais um pouquinho. Fazer um baú. Tá. É... Fogueira. Baú. Pronto. 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 Ah... Negócio para fazer a carne. Aqui é a fumaça mata a gente. Tem que tomar cuidado. Pronto. Vamos embora, galera. Partiu. Já está o nosso loot. É agora, hein, galera. É agora, hein. Tomara que o lobo não esteja ali, senão... Creu. Cadê o nosso querido loot? Querido e suado loot? Aqui tem a chave para o próximo boss, né? Importantíssimo. Um loot importantíssimo. Cadê você, loot do andarilho? Dá um zoom aqui no minimapa. Ali? Lobo? Não está aqui não, né, lobo? Caraca. Rápido. Pega tudo. Maravilha. Opa. Calma aí. Fechando a casa isso aqui tudo. A gente volta. Aí, as ferramentas boas estão aqui já. A espada. O escudo. Maravilha. Vou fazer portal. Vou assim. Vou ficar lá de fora aqui, senão isso aqui ataca a gente. Deixa essa parada aqui. Primeiro. Flecha de madeira. Flecha de Sirix. Aqui. Flecha de Sirix para matar o lobo se precisar. Tem que fazer o portal. Não é mesmo? Aqui guarda. Aqui a gente vai levar para fazer depois. Mais carne. Pega as carnes. Pronto. Isso aqui é nosso. Aqui eu vou deixar aqui. No baú para não perder. Daqui a pouco eu pego. Boa. Vamos pegar o restante lá em cima. A roupa. A roupa eu vou deixar aqui. Não, a roupa anda comigo por enquanto. Olha, tem uma outra caverna ali. Aquela ali pode ser caverna de troll, hein? Pelo tamanho. Caverna de troll tem ouro também, geralmente. Tomar cuidado com o lobo. De novo. E com o frio. O que nós temos aqui? Olho de anão. A tocha. O que mais? Já desrecuperados. Pegamos tudo. Está tudo full. Tudo full, full, full. Tem uma coisa aqui. Tem um martelinho. Mas o martelo é nível 1. Tá. Boa. Estamos com o martelo nível 3. Agora eu só queria ver esse lobo. Só queria tentar matar esse lobo. Está ali. Será que... Será que eu... Cara. Galera. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Vamos ver essa geleia para matar a vida. Eu vou tentar matar esse lobo. Vou tentar matar esse lobo. Eu vou sair. Eu estou aqui para não nascer qualquer parada. A gente nasce aqui. Vamos lá. Acertou. Matamos. Matamos. Eu estou congelando. Ai, mas eu matei. Eu queria muito... Eu queria muito... Eu queria muito você, lobo. Matamos. Vamos rápido. Hã? Caralho, o que é isso? Caralho, dragão. Dragão, dragão, dragão. Corre, corre, corre. Dragão, meu irmão. Caralho. Desculpa, dragão. Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, meu Deus do céu. Vem, Draco Malfoy. Vem, Draco Malfoy. Vem. Vem que eu te tanco. Vamos, então. É para brincar? Então vamos brincar. Vamos, Draco Malfoy. Ai, estou congelado. Eu não consigo mexer. Ferrou. Ai. Caraca. Tá bom, eu estou aqui. Está salvo, está salvo. Não, está aqui parado. Está salvo. Está salvo. Meu Deus, eu só fiz a minha punição de XP. Mas tudo bem. Dá para matar, mas a gente não tem tanque ainda. A gente não está tancando ele. Mas dá para matar. Quase matou o primeiro dragão, meu irmão. O que é isso? É lobo, dragão, é tudo. Eu peguei uma presa do lobo. Vocês viram? Pegamos tudo já. Recuperamos tudo. Pá, 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 pá. Essa capa é melhor. Esse arco aqui eu vou jogar. A gente pegou a presa do lobo? Não, não pegamos a presa não, né? A gente não pegou a presa do lobo. Não foi. Não. Não peguei a presa do lobo. Puts, grila, cara. Eu não peguei a presa do lobo. Vou tentar ela pegar de volta. Novo material. Presa do lobo. Isso é o quê? Pronto. Presa do lobo. Ainda afiada. Tá bom. Está muito frio aqui. Talvez tenha que tomar alguma coisa que esquente. Galera, depois eu volto aqui então. Vamos fazer um portal aqui para a gente. Né? Olha, comida boa. A gente fica com mais vida. Tudo faz sentido. Muito bom esse jogo. O ruim da espada é que pega. Estou de perto. Eles morrem dentro do fogo. E fica com mais vigor também, né? Exatamente. Fica com mais vida e mais vigor. Uma comida boa. Habilidade melhorada na espada. Treze. Ok. Vamos lá. Posso até desmarcar esse aqui já? Que lugar maneiro, pessoal. Então aqui é neve. Então eu vou fazer um portal escrito... Caraca, tu é grande, hein, irmão? Tu é grande. Tu é grande. É maior esse aí, hein, pessoal? Tanca. Não tanca muito, não. Não tanca muito, não. Vamos lá. Muito bem. Voltando para a nossa base. E aqui faremos o primeiro portal, tá? Faremos o primeiro portal da região com neve, ok? Vou fazer dentro dessa estrutura aqui de pedra. Eu vou até aproveitar isso aqui. Vou até quebrar isso aqui. Para aumentarmos. Produção, mobília, construção. Será que eu consigo fazer aqui o portal? Vamos ver. Precisa do minério de Surtling que eu não tenho aqui. E aí, meus irmãos? Como é que a gente vai fazer aqui agora, hein? O que vocês me dão de dica? A cama está muito exposta. Por quê? Ah, está sem parede. O que vocês acham? Faz uma chaminé. Boa. Fazer também uma chaminézinha para a gente. Sabe que é para isso aqui? Baú. Falta só minério. Tem que achar uma... Um lugar de caverna. É pedra. Eu vou aproveitar. Vamos dormir. Está batendo alguma coisa? Parece que está quebrando alguma coisa. Não fala que é o barco. Não fala que o barco quebrou. Caraca, que susto, velho. Eu vi o negócio batendo. A gente acordou cozido. Pois é. Tomei um... Fumaceiro aqui dentro. Deixa eu fazer um negócio aqui. Faz outro baú. Guarda essa parada que a gente não vai usar aqui agora. Agora a gente vai quebrar isso. Colocar outro baú aqui. Pronto. Essa madeira aqui deixa. 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 Deixa, deixa. Deixa. Ok. Muito bem. A gente acordou defumado. Eu queria ver se eu consigo achar uma caverna agora de esqueleto para a gente fazer um portal aqui. O que vocês acham? Vale? Para fazer um portalzinho aqui, precisa de dois Sturtling. Beleza? Vamos aqui em cima então achar. Deve ter, né? Floresta negra sempre tem. Bota o martelo na mão e vê o life do barco. Pô, vou ver isso aí, Alex. Bem reparado. Se quebrar o barco agora, eu estou ferradax. Ferradex. Está suave. Está suave. Um puxadinho barraco à beira-marca, fofo confortável. Está vendo? Só uma casa na praia. Preciso da pena. Obrigado. Uma mini casa. Vamos ali pegar... O que é isso aqui? Madeira, madeira e pedra. Ok, ok. Eu quero ver... Tem um escritório aqui do Troll. Uma caverna de Troll. Isso aqui é bronze? Impressou minha. Isso é bronze? Cara, cobre, galera. Olha o cobre. Quanto cobre que tem aqui. Legal. Ótimo. Bom saber que tem cobre aqui. Cobre. Cadê? Aqui. Esse aqui é do Troll, né? Está com cara de Troll. Está com cara de Troll. Caberna Troll. Caberna Troll. Deixa eu falar depois, Troll. Depois eu pego você aí, tá? Daqui a pouco eu te pego aí, tá, Troll? Quero achar... Os esqueletinhos. Ele está aí? Claro. Está sempre aí. Está sempre trollando a gente aí. Ah, quanto bicho grande. Não, 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 não. Olha o baú aqui, espera aí. Pena e flecha. Ah, vocês querem mesmo atrapalhar a minha brincadeira, né? Um pouco que a gente treina de espada com esse bicho aqui. Maravilha. Eu, na minha opinião, é que sim. O inventário está cheio. O que tem aqui no chão? Silics, silics. Banqueta. Ih! Tem uma base aqui, meu irmão. O que é isso? O que é isso? Tem uma base já criada aqui, cara. Uma torrezinha aqui. Estou preso, estou preso. Estou preso, estou preso. Fiquei preso, fiquei preso. Socorro. Ah, maluco. Eu tenho uma torre já aqui, velho. Que maneiro. Ah, o que é que eu ia pegar mesmo? Ah, deixa eu deixar mais parado aqui na bolsa agora. Tinha que ter deixado isso lá na base. Cadê os... Cadê a caverna dos esqueletos, cara? Ó, mais uma semente de cenoura. Pô, galera. Acho que não tem não aqui, hein? Acho que vamos ter que ter paciência mesmo. Depois eu vou estar aqui. Mais uma caverna de troll. Ô lugarzinho, ô lugar pra ter troll. É bom que tem dinheiro. Mas depois a gente mata troll, vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Mais uma caverna de troll. Meu irmão, meu irmão. Eu estou procurando que nem louco o negócio de esqueletinho. E não estou achando aqui. Eu acho que nesse bioma da neve não vai ter mesmo, tá? É mais troll. Pelo menos nessa parte da floresta aqui. Cerro do mercado tem, mas eu não estou no mesmo lugar do mercado. Estou longe pra caraca. Talvez tenha pra ir andando. Não sei se é o mesmo continente. Cada mapa é aleatório, entendeu? Não é igual. Cara, parece que tem um castelo ali em cima. Mas eu não vou chegar lá agora. Não estou preparado pra essa montanha ainda. Aqui é o prado. É, galera. Não vai ter como não. Vou ter que ir na base. Vou ter que ir depois e voltar aqui. Uma torrezinha aqui. O que será que tem aqui em cima? Ô. Olá. Caraca, quebrei a escada, irmão. Como é que eu vou subir aqui agora? Ai. Tem esse baú. Opa, dinheiro. Tá, fica aí. Só preciso achar agora a tumba dos esqueletos pra fazer o portal pra nossa base. Algo me disse que aqui vai ter? Não sei. Aqui é a floresta negra, mas é uma região diferente. Opa, olha uma runa. Gigante. O que será que fala? Vamos lá. Eis o meu aviso aqui nessas palavras. Temei os anões cinzentos, os covardes, a escuridão, os desarmados. A gente já viu isso já. Essa mensagem ela vai repetindo. Porque não sabe aonde a pessoa vai nascer. O mundo é gerado proceduralmente. Então, ele tem que meio que mostrar esse lugar diferente dos outros, não? Diferente. Curioso. Olha, mais um depósito de cobre. Cobre. É assim que a gente DJs? Cobre. Meu Deus. Não tem nenhum esqueleto por enquanto aqui. Tem uma fogueira ali, mas não é esqueleto. Olha a semente de cenoura. Essa é boa. Mais uma casa abandonada ali com fogueira. O que é isso? O que é isso? O que fogueira é essa? Não é fogueira, não. Caraca, é uma vila? Não, é só um castelo mesmo. Vem, vem pra cima. Vem pra cima. Chega mais. Peraí, isso aqui é pântalo? Cara, eu tô achando que isso aqui tá chegando no pântano, hein? Eu preciso achar o pântano. Eu tô achando, eu tô achando que isso aqui tá parecendo... Olha, mais cobre aqui. Caraca, quanto cobre, na verdade. Cobre. Fazer uma tocha pra gente. Vamos ver. lugar grande, hein? Não, ali é o mar. Eu acho que ali é o mar. Mar ou é rio aquilo ali? Ali é neve, né? A floresta é complicada à noite. Eu acho que a gente aperta uma cabana de esqueleto. Me leva até lá, esqueleto. Me leva até lá. Ele veio daqui. Aonde? Aonde você tá morando? Aonde você tá morando? Me mostra tua câmera, fúnebre. Mostra, mostra pra mim. Aonde? 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 Isso, 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 isso. É aqui? É aqui? Aê, achamos, cara. Boa. Nossa. Achamos, meu irmão. Finalmente. Finalmente, galera. Vamos ver pra cá. Hum, amba. Isso aqui é bom pra vender pro comerciante. Que maravilha. O que que temos aqui? Flash de silix e moeda de ouro também, ouro. Mais um baú com pena. Boa. Aí. Minério de surtling. Falta mais um pra fazer o portal. Deixa eu ver essa parte aqui primeiro. Uou! Que isso? Rancid Remains. Eu nunca vi esse esqueleto antes. Primeira vez. Caraca. Ele deixa poison? O que que é isso? Rancid Remains. O que que é você, mano? Opa, calma. Caramba, que bicho grande. Eu nunca vi esse. Nunca vi esse. Primeira vez. Interessante. Mais um minério. Amba. Rubi. Tem espaço. Jogos fora. Ouro. Rubi. E mais amba. Rubi. Pena. Maravilha. Mais um surtling. Já dá pra fazer o portal aqui. Moedas de ouro. Tinha mais alguma coisa aqui? Escondida? Acho que não. Tá ótimo. Bora avançando. Muito obrigado. Nando 120. Opa. Opa, opa, opa. Peraí, peraí que eu descobri. Um fantasma. Caraca. Vem. Matando fantasma. Mais surtling. Olha quanta pedra boa. Isso aqui vai dar... Ah, o Vesg. Ah, tá. Esse aqui dá o vilão que a gente já matou. Que é o Veg... Vegvizir. Vegvizir. Que é da Floresta Negra. Tem rubi aqui. Muito bem. Dá pra fazer portal... Dá pra fazer três portais com esse... Com esses minérios que a gente achou aqui, galera. Três. Aqui é a montanha. Quero ver se a gente encontra alguma coisa de... Pântano. Talvez o pântano, cara, seja pra esquerda. Que eu não explorei ainda. Eu acho que a gente encontrou uma outra câmara fúnebre. E achamos, sim, senhor. Pra fazer mais um portal. Eu vou pegar esse aqui também. Pra fazer portal. Vai ter material pra portal. Sempre. B financial toda. Oi. O Kill... É... 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 Olha aqui, cara Pérola Coisas no chão O que eu posso comer e jogar fora? Ah, essa madeira aqui Não posso, peraí Eu consigo pegar tudo? Acho que eu consigo pegar tudo É, a montanha é o bioma Mais forte do que o pântano Preciso ir no pântano primeiro pra depois ir na montanha, né? E minha espada vai quebrar já já Não posso ser muito mole, não Tem que voltar Tá, eu posso usar outra arma se eu quiser, mas... Né? Bastante cogumelo Opa, mais um minériozinho Pou de bola Temos aqui... nada Bom, limpamos a área Só tem isso? Só deu um minério de surtling? Não é possível Não é possível Deve ter passado em alguma... Passei por algum lugar que eu não percebi Não, é isso mesmo Só questão de gosto mesmo Esqueleto alto pra caramba, ó Boa Vamos ver Vegs Vizir é o mesmo Muito bem Minério de surtling Eu vou ter que liberar um espaço aqui Já tô vendo Porque eu não vou ter... aqui Toma a geleia logo E aqui Eu queria pegar essa espada pra mim Queria essa espada pra mim Não dá Moedas Raim tem mais cara de RPG Acho que eu gosto dele por isso Ele tem a pegada RPG mesmo Ele mistura Skyrim com No Man's Sky Minecraft de exploração Skyrim e ambientação Mistura Dark Souls e um combate Enrolamento Estamina É interessante, cara Eu tô amando esse jogo Pronto 10 minérios de surtling Pra fazer 5 portais Que ligam 2, né Bom, galera É o seguinte Eu vou Tentar só seguir reto aqui Subir o norte O mais alto possível E voltar Aqui também tem cobre Cobre Botei cobre Tudo bem Dá pra entender Cobre ou cobre Olha só Aqui já começa a ter uma região diferente Rio Será que pra cá a gente encontra o pântano? Não Ali é mar Semente de cenoura Assim que a gente voltar pra base Eu vou dar uma atenção especial A nossa base, ok? De plantação De upgrade nas armas E vou pegar o barco Fazer um estoque maneiro De comida boa Pra gente poder andar Navegar pra caraca Pra gente encontrar Esse pântano Beleza, galera? Porque até agora Eu não achei esse pântano Pra achar o terceiro boss Esse que eu acho foda Nesse jogo Essa exploração Do jogo é incrível Faz o barquinho Dois Eu fiz o segundo barco Faz o porto Exatamente Temos que fazer o porto Pra base Exato, chat Exato, galera É, esse jogo precisa dar uma otimizada Porque em alguns PC A galera tá falando que não tá rodando tão bem Apesar de ser um jogo leve Ah, achei um troll Meu Deus Troll Por favor Volta pra caverna, tá? Troll Eu não quero enfrentar você agora, não Eu só quero... Tá Fica de boa, tá bom? Tá Eu só vou ali de avó Tá bom? Fica aí, tá? Fica aí Deixa eu marcar aqui Caverna de troll Tá Fica aí Que eu não quero confusão, não Não quero confusão, não Já tem multiplayer no jogo É, ele é co-op, né? Então já tem multiplayer Mata ele Agora eu não preciso Então tô com set full De coisa Depois Agora eu tô... Vamos olhar os queridinhos Vem cá Opa Come over here O que eu gostei dessa ilha É que tem um escudo pra quê? Né? Verdade A gente esquece às vezes De usar o escudo Porra, não tem nada aqui, cara Tá Tá Aqui ainda é a montanha Com a neve, galera Aqui ainda é a neve Piscadinha apertada Muito Tem que entrar assim, ó Não dá pra dar espadada Por isso que só tem caveira ali Caraca, foi rápido, hein? Foi rápido nessa, hein? Foi rápido nessa Tu foi, mano Tu bem, tu bem Nessa aí, hein, cara? Faladinho Tu foi rápido, hein? Foi rápido Nessa aí Outra caverna de troll Aqui é neve, né? É, é neve É, é neve Galera, acho que não tem pântano Nesse lugar E acho que isso aqui É uma ilha Jogo de exploração É muito bom Caverna de troll Mais uma caverna de troll Cave O pântano é quente? Hum Então não é pra cá Então Eu acho que é mais pro sul Meu irmão Que lugar bonito Vamos pausar Só pra poder ver o pôr do sol Vambora Escureceu O perigo De ter uma espreita Deixa eu fazer agora, galera A gente vai voltar pra base agora E deixar pra explorar O pântano Em outro lugar Entendeu? Porque aqui não tem Essa montanha Caraca Eu vou explorar Essa montanha Depois Ai Que isso Você é pedrejado, porra Que isso Que isso Que isso Que isso, meu irmão Que dou respeito Porra Ah, né Tu me respeite, hein Tu me respeite, hein Cambada Na moral, então vem Vem Vocês querem vir? Então vem Juntam, galerinha Vem Agora Toma Vamos De novo Vai, junta Toma Ai, caraca É muito Xamã Aí, aí Trolou Ai, ai, ai Ai, ai Caraca, é muito Xamã curando Que isso, meu irmão Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Essa terra aqui Opa, aqui tem cobre Eu já notei que tem cobre aqui, né Meu filho da mãe Meu filho da mãe Vai embora daqui, porra Ninguém te quer aqui não, meu irmão Tu não quer nada Ninguém quer você aqui não, meu irmão Chama o xamã ali pra matar ele Vai, vai, vai Junta, junta, junta Junta, junta Junta, junta Comba, comba Ai, 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 ai Junta, junta Esse filho da mãe Não queremos humanos aqui não, mano O humano tá destruído toda a natureza Vai embora, vai embora Vai, vai, vai Vai, vai Já pensou, mano Se as árvores fizessem isso As árvores poderiam fazer isso, né O cara, o que? Esse filho da mãe Que destruiu a gente Dá só uma galhada assim Tá ligado Eu sou o Groot Ai, 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 ai Tá tacando perto, tá tacando perto Até o cervo tá correndo Sobrou até pro cervo, cara Ai, cacete Isso viu que engraçado O que eu vou fazer aqui agora, galera Agora é hora de fazer o nosso portal Essa base aqui de pedra Que a gente achou Largada Vou fazer o portal O portal precisa de Madeira de qualidade A gente tem madeira de qualidade? Temos, sim, senhor Vamos fazer aqui o portal E esse aqui vai se chamar Portal da neve O que eu boto, galera? Montanha de neve Neve Porque aqui tem a neve É só uma pontinha, né O resto é tudo É uma ilha O que eu boto, galera? Ilha, neve Ilha Ilha, neve Monte, neve Porque não dá pra escrever muita coisa Bota assim Monte, neve Ou ilha, neve Tá bom Montanha Porque é o Não dá pra escrever mais do que isso O limite É esse aqui Então Decorou Monte, neve É o nome do portal Por quê? Agora eu vou voltar Pro nosso barco E vou Fazer outro portal lá pra gente Tá? Eu vou deixar essas paradas aqui Antigas aqui Vou Isso fica Isso vai O que mais fica? Isso fica Isso vai Isso aqui vai Isso aqui obviamente vai Isso aqui vai também Botar no barco Ei O que você tá fazendo no meu barco? Mentira Que eles iam quebrar meu barco Caraca Eles vieram nadando Vem 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 Amor Vem Bora Vão bora Vem 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 Aí coma Junta 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 Vem tranquilo 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 Pronto Acabou Acabou, acabou Não se respeitam mais as pessoas Nessa ilha Acabou o respeito Eu vou usar isso aqui como Como ponte Flecha Deixa as flechinhas aqui Leva mais um pouco de couro E as roupas Meu Deus Ah, mas eu tenho portal Relaxa, tem portal Eu posso ir e voltar Quando eu fizer portal, eu pego tudo Pronto, acabou, acabou Portal, meu irmão Dá pra fazer portal, cara Ô, louco, velho Portal, vai e vem Portal não vai e vem, pô É, não? Bora Vamos Pra cá agora Pro lar Pronto Muito bem É Monte Como é o portal mesmo? Monte e neve, né? Na verdade tem que fazer dois portais aqui O da O santuário O portal do santuário E o portal Do monte e neve São dois Tá? Vou colocar nosso dinheiro aqui Pra vender depois Pro comerciante Madeira aqui Resina Ouro Bota pra cá Proféu De lolo Bota aqui Também dinheiro Comida Bota aqui também Planta Troféu Coro Pele Que vem Essa aqui É a chave de clipe Eu deixo aqui por enquanto Armadura Deixo aqui também Semente Eu vou plantar Bastante cenoura Depois Vamos com 54 Sementes De cenoura Eu preciso Do portalzão Precisa Só muda o nome do portal Da sua base É Vou fazer isso Vou fazer isso Eu acho que é uma boa ideia Vocês entenderam O que que O que que Acabaram de me falar Consigo escrever Aqui Monte e neve Consigo Vocês entenderam O que 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 a dica Que a galera Passou agora Perceberam A dica da galera Dica maneira A dica é a seguinte Em vez de fazer Vários portais Para economizar Material agora Muda o nome De mercador A gente por exemplo Coloca santuário Espero que funcione Santuário E vamos para o santuário Fudeu 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 Não funciona não Chat Não funciona não Chat Fudeu Não funciona não Chat Não funciona não Porra E isso é fácil demais Você entrou antes de conectar Não mete essa Nógico que dá Quando ele aparecer Conectado Escreve santuário Mas se eu fizer Santuário Agora Fudeu Isso aqui também Do mercador Tá Vamos lá Caralho Caralho É opa Beleza Aí galera Viu Não dá para mudar o nome Já Não funcionou Não funciona galera Não funciona Não funciona Poderia A lógica da galera É perfeita A lógica é perfeita Economiza Mas não funciona Tem que esperar dar um barulho E o portal muda Ah Não Não velho Não Se reconstruir Ah Se reconstruir Monte neve Tem jangada Monte neve Tem jangada Monte neve Foi Porque só tem esse Caralho Olha o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que No monte neve Pegar a jangada E até nossa casa Vira até aqui de barco Destruir esse portal Para fazer outro portal Onde Onde Que eu vou sair Onde Onde Que eu vou sair Onde Que eu vou sair O O Tô preso Tá caralho Troca o monte neve Pera 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 É Deu bom Não Deu bom Não Deu bom É só criar outra Aqui Eu não tenho material Para isso não Ah, tenho, tenho sim Tenho ou não tenho? Tenho Caralho, que complicado essa porra agora, vá Oh Santuário se conectou É, galera, a melhor coisa que tem Pra não ter confusão É fazer É fazer um pra cada Aí não tem erro, perceberam? Perceberam? Bom, tudo bem Vamos pra base, a melhor coisa que a gente faz Não tá muito, muito 100% não Não tá funcionando muito bem não Mas tudo bem, a dica foi A tentativa foi interessante Vou botar pra base e arrumar tudo agora Foi isso que aconteceu Eu não esperei sincronizar Eu entrei direto Na base eu botei nome Entrei direto E no que entrei não sincronizou O portal não tinha mudado quando eu entrei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, não, não Tempestade é alto Mar conjangada não Caraca Não, 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 não Não, não, não Eu tô com um pouco de medo O que pode parecer, o que pode acontecer com essas ondas Liga, liga, liga a vela Essa canoa não virá Olhe, olhe, olá Bom, vira por direção do coisa Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Essas ondas gigantes, cara Caraca Tempestade em alto mar, meu irmão Baixa a vela agora, baixa a vela agora Pega o ventinho Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, meu Deus Parece que essa parada vai afundar E já era, tá ligado? Quando a água sobe, a maré sobe assim Parece que tu vai cair, olha os raios Náufrago Wilson Não, Wilson Wilson Vem cá, Wilson Wilson Ei, o que você tá fazendo na base?